Pessoal, falar agora de coceira anal, que é até um tema estranho pra você pensar que o neurocirurgião tá falando, mas assim, é muito comum essa queixa, né? E dores, e incumbo nessa região anal, e toda a medicina. Porque é um tema que é difícil das pessoas compartilharem, ou perguntarem ao tio, a um parente e tal, porque fica meio constrangido, né? E normalmente as pessoas vão pra aquele médico de referência. No meu caso, a maioria dos pacientes, é no contexto, muitos pacientes, por ter problema na coluna lombar, ele tem aqueles formigamentos, aquelas queimações, que normalmente passam pela região das nádegas, e vão pra trás da perna. E muitas vezes, o paciente hérnia diz ter produção de escala, e eles começam a ter um pruridonal, uma coceira anal, e tenta, ou imagina que tem uma relação, e às vezes pergunta pra gente, né? Mas eu vou explicar pra vocês, né, quais são as causas mais comuns, né, e o que pode ser feito, né? Em primeiro lugar, você tem que entender que na grande maioria são problemas no orifício. O nosso ânus, ele tem uma rede muito rica de inervação, e qualquer probleminha que dá naquela região, né, por causa dessa sensibilidade exacerbada que você tem nessa região, vai dar um incômodo muito grande. E normalmente, quando a gente tem nosso incômodo, é quase um princípio que o nosso cérebro usa, né, pra enganar, você sente muitas vezes coceira, e você tenta passar a mão, aquilo te incomoda, pra justamente tirar aquela sensação ruim que a coceira causa. Os problemas do orifício, realmente do ânus, são problemas relacionados à coloproctologia, que de um modo geral são as fístulas, as fissuras, as hemorroidas, né, porque essa região do ânus tem muita sensibilidade, mas também tem uma rede vascular muito relevante. E além disso, pela própria nossa estrutura, do colo, tudo isso, é um local, né, que é quente, é úmido e cheio de bichinhos, né, bactérias, uma série de coisas. Então você também pode ter, né, crescimento de fungos nessa região. É uma região que muitas vezes, né, pelo hábito intestinal que a gente tem, todo dia a gente tá passando papel higiênico, aquilo pode ferir, pode machucar, você pode ter mudado o tipo de sabonete, aquilo dá uma irritação também, uma dermatite de contato, mudou o amaciante, mudou a cueca ou a calcinha, o tipo do tecido, e aquilo vai ter contato com ânus, é um dos locais mais sensíveis, também pode dar uma coceira, um prurido. Então perceba que qualquer coisa em contato naquela região pode dar coceira e prurido, né. Alguma substância que você, na hora de tomar o banho ou fazer sua higiene, você utilizou também pode dar. O hábito muitas vezes de fazer a prática de atividade física e ficar com aquela roupa molhada por muito tempo também pode proliferar bactérias, uma série de coisas, né. E outras que eu disse, por exemplo, pra vocês, né, as hemorroidas são muito comuns, então esse engurgitamento pode causar pequenas feridinhas e aquilo vai te incomodar e vai dar coceira. Júlio, causas neurológicas existem, existem, mas elas são secundárias, são mais raras. A maioria dos pacientes que tem alteração nessa região por causa de hérnia de disco, é uma alteração de sensibilidade, é um formigamento e normalmente não é a coceira que chama atenção. O paciente chega pra gente e diz assim, ah, a gente tem até um termo que a gente usa em cela, como se fosse uma região da cela do cavalo, quando você está sentado, perder a sensibilidade naquela região. Aí sim é uma queixa comum, mas a coceira em si não. Óbvio, quando a pessoa tem uma alteração de sensibilidade, às vezes coloca a mão pra ver se está sentindo, mas é totalmente diferente do prurido anal, da coceira no ânus mesmo, no orifício, que aí é muito mais relacionado às outras causas, tá bom? Se você tem prurido, coceira anal, você pode procurar o coloproctologista, você pode procurar o clínico geral, as mulheres normalmente, né, procuram também o ginecologista, que eles vão lidar também nessa região e se achar que precisa de um especialista, eles vão te mandar, tá bom? Não deixe passar isso, né, tem alguns sinais de alerta, né, sangramento, isso pode preocupar a gente, tem alguma coisa relacionada, um tumor e tal, pode dar coceira, né. Se você mudou a consistência das fezes, está com sangue nas fezes, tem alguma alteração também, é um sinal de alerta, né. Se está saindo alguma secreção especial purulenta, alguma secreção estranha também, porque você pode ter feito uma fístula, ter um abscesso anal, uma série de coisas que podem dar um incômodo também, né. E algumas vezes o paciente está com a diarreia, alguma coisa, uma coisa transitória, dá essa coceira, depois aquilo vai embora. Então, sintomas desses persistentes, mais de semana, também é motivo de você procurar, tá bom? Espero que tenha ajudado.